Xala, moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um... MOLAGA! Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Porque é mais um vídeo aqui na... PRAIA! Exatamente, galera! Vocês estão acompanhando, a gente tá postando bastante coisa aqui na praia, né? Porque, como vocês sabem, a gente pegou... Meu, e tá gravando muito, muito, muito mesmo, vários vídeos Brincadeiras, competições, enfim Inclusive, fiquem ligados aí no canal, tá? Porque, meu, tá saindo muito vídeo massa E aí, gente, hoje nós estamos aqui pra fazer uma competição na areia Uma competição usando aqui a areia da praia Hoje nós vamos ver quem faz a melhor casa aqui na praia Quem faz a melhor casinha usando a areia da praia, fechou? Tem certeza absoluta... É, tipo, castelo e tal Quem faz a melhor casa, castelo na praia Eu posso usar a competição de coisa Você pode usar... Pra montar areia, tipo, entendeu? Pode, pode, você pode usar... Pode, pode, você pode usar copo, pauta... É, rapaz também, pra cavar... Você pode usar... Graveta... Graveta... Graveta, enfim, todas essas coisas você pode utilizar, tá? O objetivo é só fazer uma casa, um castelo super da hora, fechou? Fechou? Fechou! E aí pra esse vídeo chamei aqui Jonzão... Hey guys! Ana Moscone... Eu... A Laís... E galera, nós vamos ter no final do vídeo uma jurada, que no caso vai ser a Carolzinha Carolzinha vai analisar, ela vai ver, vai falar assim, ah, esse castelo aqui eu acho que tá o melhor e tal e vai falar E também no final vocês vão colocar nos comentários qual que ficou mais legal, qual que ficou mais da hora, tá? Então, meu, assiste o vídeo inteiro, porque vocês vão ter que opinar, vocês vão ter que realmente analisar tudo, fechou? Lembra de deixar o joinha no vídeo, 100 mil likes é a meta, tá? Se inscreve no canal pra você não perder nada e pro canal chegar a 29 milhões Manda aí pros seus amigos, pras suas amigas, manda pra todo mundo que você puder, tá? Meio dia, duas, seis e oito são os horários de vídeo, fiquem ligadões aí E lembra de seguir a gente aqui nas redes sociais, tá bom? Fica ligado aí pra você, meu, não perder absolutamente nada E é isso, agora bora lá, vou explicar pra vocês como vai funcionar Bom, galera, vamos lá então, vamos começar a fazer aqui a casa, o castelo, enfim Eu vou tentar fazer uma muralha grandona e tal, como se fosse uma estrutura Uma estrutura, tipo, aquelas estruturas antigas e tal, sabe? Aquelas coisas de guerra Eu vou tentar fazer um negócio disso Então, vamos lá, eu vou pegar aqui as areias próximas, tá? E eu vou começar a fazer a estrutura Então, bora lá, eu tenho que fazer um quadradão aqui, tá? Vou fazer um quadrado Tem que colocar bastante areia, só que eu tenho que pegar as areias mais molhadas Porque elas são mais duras, né? Então, aí fica mais fácil Beleza E aqui Tá Agora Vou ter que pegar e ir achatando Então, vamos lá Bom, gente, agora é minha vez E eu vou começar a fazer aqui, gente Primeiro, porque eu acho muito legal fazer, tipo, caminho, sabe? Eu vou fazer, tipo, um caminho Assim Tipo, como se fosse, tipo, um caminho pra algum lugar Eu acho que eu vou fazer uma garagem Vou fazer uma casa, uma garagem Vai ser isso Daí agora, eu quero fazer um caminho pra passar O meu carro, a minha bicicleta Sei lá, qualquer tipo de automóvel que eu tiver Veículo Eu vou passar por aqui, entendeu? E aí a gente vai fazendo assim Pra fazer Eu acho que assim, rapaz Pra ver, naquilo Vou fazer, tipo, um silvio, entendeu? E aí, no final Eu vou fazer a minha garagem Porque tem que deixar um espaço também pra fazer a minha casa, né? Porque a minha casa é o mais importante Isso aqui é só um apetrecho Pra eu deixar mais bonita a minha casa E daí aqui finaliza Obviamente que eu vou deixar ela mais certinha, né? Vai Aí eu vou fazendo assim, ó, gente, ó Entendeu? Pra fazer o caminho Ai, meu Deus Jesus agora Pra fazer o caminho onde vai passar o meu carro E aqui, gente, eu vou colocar bastante areia Assim, ó Vou encher de areia Vou colocar bastante areia pra fazer a minha casa Daí a casa vai ficar no formato do balde Olha que legal Vou fazer um teste pra ver se vai funcionar já Primeiro a gente faz assim Aperta Bastante E agora coloca aqui no meio Vou ver se vai funcionar, né? Vê? Ai Agora eu tô com medo de tirar Se eu tirar e ficar bagunçado, hein? Acho que não deu certo Acho que não deu certo Mas eu vou fazer de novo Até fazer direito a minha casa Vamos lá Bom, galera Bom, galera, eu escolhi um formato diferente Na verdade não é diferente É igual aqueles castelos, sabe? Antigos, medievais e tal Que geralmente é duas torres assim do lado E uma torre maior no centro das duas, né? Eu acho que vai ficar massa Porque, enfim, vai ser legal fazer com areia, né? Que vai ficar bem grandão E eu já enchi É meu copinho pra fazer as torrezinhas, né? Mas eu já enchi um balde aqui E já preensei ele Só que Eu não sei se vai funcionar Pelo fato Dela não tá molhada a areia Mas dá pra tentar Ó Vou fazer mais ou menos aqui, ó E... Deixa eu ver Aí eu dou umas batidas assim, ó Eu acho que eu errei na batida Eu acho que eu Acho que eu quebrei o castelo inteiro Mas Vamos tentar Ver Se funciona E Funcionou Né? Funcionou Deu aqui pra fazer A primeira torre Eu vou consertando depois O topo dela, né? Mas só pra vocês entenderem Eu vou construir uma assim Uma aqui Igualzinha essa Do tamanho E uma grandona Aqui no meio Tá? E Eu vou fazer a entrada Do castelo pra cá Então eu vou fazer Meio que uma pontezinha aqui Né? Vou fazer um montinho De areia Aí eu preciso de água, né? Pra deixar molhadinha Mas eu vou fazer um montinho aqui Né? E um caminho Entre ela E cara, vai ficar bem legal Vocês vão ver Quando tiver Na metade assim Eu volto Com outra parte pra vocês Então É isso Bom gente Agora é minha vez Eu já sei O que que eu vou fazer Eu vou fazer um castelo Tipo Eu vou fazer um castelo E vocês não estão ligados É um negócio meio assim Sabe aquelas coisas que a gente vê Em filme de princesa? Então Vai ser uma parada assim Então tem certeza que ninguém vai fazer Pra começar Eu já vou começar assim, ó Eu tenho que fazer um círculo Ó só Um círculo Tá Vem aqui Eu vou ter que melhorar o meu círculo Mas enfim Esse círculo Vai ser tipo aquelas Aquelas piscinas Que ficam os crocodilos Em volta do castelo Protegendo o castelo Entendeu? Então tipo assim Aqui ó Vai ser tipo isso Vai ser a água E aqui vai ser o castelo E então eu vou fazer um castelo Um grande assim Um negócio grande Vamos fazer Eu pensei em fazer uns mini Uns mini negocinhos Eu pensei em fazer uns mini negocinhos Tipo uns mini castelinhos também E eu vou ter um diferencial Que é o seguinte Olha o que eu achei aqui na praia Conchas Na verdade eu preciso achar umas conchinhas melhores Mas eu pensei em decorar o meu castelo Com conchas de sereia Entendeu? E aí eu vou fazer uma decoração de conchas Eu acho que vai ficar bem legal E também de repente dá pra fazer uma ponte aqui, né? Porque a galera vai ter que ter um acesso A galera vai ter que ter um acesso Pra passar por cima da lagoa, né? Então eu vou ter que fazer uma ponte bem legal Assim, ó Pra galera passar pra cá E entrar no castelo Entendeu? Vai ser mais ou menos isso Eu vou começar a fazer aqui Daqui a pouquinho eu mostro como vai ficar Que não sei se vocês estão entendendo Mas vai ficar muito legal Bom, gente Ó Fiz aqui a base Né? Que é a base que eu falei pra vocês Que eu ia deixar uma estrutura bem grande Como se fosse uma muralha e tal Só que tipo assim Isso é como se fosse a muralha Só que Eu vou pegar e colocar aqui no meio O castelo Entendeu? Como se fosse a casa Realmente Então Como que eu vou fazer A parte da casa? Vou pegar Coloquei a areia aqui Ó No balde Né? E aí faz o formato do balde E aí eu pego e coloco aqui em cima Entendeu? E aí, cara Vamos torcer Pra dar certo Porque tipo assim Na maioria das vezes que você faz isso A areia despedaça e tal Então assim É difícil Mas se não der na primeira Eu vou tentando Até realmente dar certo Então Bora lá Vamos pegar e virar aqui Um, dois, três e Aí Beleza Agora gente Vamos pegar e colocar um pouquinho mais pro lado Aqui E agora vamos ver Vamos ver se vai dar certo ou não E Ah moleque Beleza Funcionou Agora a gente só vai ter que consertar um pouquinho Porque tipo Aqui em cima Falta um pouco de areia Então assim Vamos consertando E aí bora lá Eu tenho que correr também Porque o pessoal já tá Tá agilizando aqui o negócio Então Bora Vamos continuar construindo essa casa Pra deixar um Meu Uma casa da hora Gente Como eu falei pra vocês Aqui tá a minha casa Eu não terminei ainda Porque eu vou ter que fazer bem certinho Pra ficar mais alto Quadradinha Só que olha só Eu já comecei a fazer o meu caminho aqui Onde eu falei pra vocês Que eu ia fazer minha garagem, né Olha minha garagem aqui, gente Aqui eu já consegui fazer minha garagem Olha Colocar meu carrão aqui Ficou muito legal, né Aí agora eu vou terminar o caminho certinho E eu vou fazer uma coisa muito legal Que eu acho que as outras pessoas não fizeram Que é o que? Uma piscina Eu acho que eu vou fazer uma piscina aqui, gente Ó Bem aqui eu vou fazer uma piscina Porque a minha casa é muito chique, cara Minha casa é uma piscina E aí é só fazer fundo, sabe Tipo mais fundo Vou ter que cavar assim Mais fundo Pra eu conseguir fazer a piscina Ó Só bando colocar água depois Mas acho que vai dar certo Enfim, é isso Agora eu tenho que correr Pra conseguir terminar logo a minha casa, né Vamos lá Aí galera Fiz aqui As outras torres Né No momento eu estou tirando O que eu vou chamar de porta Né Essa aqui vai ser a porta Principal do castelo Deixa eu construir um pouquinho aqui do lado Da lateral Pra ficar com uma cara de porta mesmo Enfim Fiz as três torres aqui Vou fazer a segunda Em cima dessa Tá Pra ela ficar mais alta E ficar mais destacada Fiz aqui o caminho De trás Ó Aqui tem uma porta Dos fundos É Aí aqui tem o caminho De saída de emergência Né Caso o castelo seja invadido Por inimigos A saída de emergência É Realmente Muito boa Né Pra escapatória E é isso cara Eu vou incrementar Com graveto Em cima das torres ainda Vou fazer várias Incrementações Pra ficar realmente Muito bonito E ganhar de todos Os outros castelos Então Bora lá Galera Já fiz aqui Algumas coisinhas Olha só Por exemplo Chega aí Fiz a ponte Que foi muito difícil de fazer Tive que colocar um copo plástico Aqui embaixo Pra poder fazer Essa sustentação Aqui ó Entendeu Olha aqui ó Tá vendo aqui ó Uma passagem Que aqui é aquela água Que eu falei ó É assim ó Deu dos crocodilos Aí eu coloquei Tipo mais ou menos Aqui um mapa Do castelo Que vai ser Esse aqui é o principal E aqui os secundários E agora sim Tem que fazer os detalhes Entendeu Eu tô achando Que eu vou colocar Mais algum desses Pra ficar um pouco mais Cheio Sabe Não ficar um negócio Meio vazio E aí eu vou colocar As conchinhas Vou terminar de detalhar O meu castelinho de areia Vai ficar muito legal Mas enfim Eu vou correr aqui Senão eu não conseguir Fazer a tempo Entendeu E eu tô vendo Que a galera Tá acabando Então Eu vou terminar aqui agora Tá Turção por mim Beleza galera Agora sim As casas Os castelos Estão prontos E nós vamos mostrar Pra vocês Como que ficou Tá Só que Antes eu preciso Chamar aqui A jurada Porque ela vai dar A nota Pra cada castelo Cada casa de areia Tá bom Então chega aí Carol 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 Carolzinha Ela é conhecida Como a arquiteta Da praia Óbvio Ela tem PhD em castelo de areia Óbvio Mestrado Tem Doutor Tem tudo Você pode imaginar Em castelo de areia Em castelo de areia Inclusive Eu fico em um castelo Você mora no castelo de areia Bom Então ela é profista no negócio E ela vai dar as notas Pra cada casa Fechou? Então Vamos começar aqui Com o que tá mais próximo da gente Que no caso É a casa No caso É a casa Da Laís Então Laís Eu vou mostrar E aí você fala Sobre a sua casa O que você pensou Fechou? Então vamos lá 3, 2, 1 E Tchau Olha só A casa da Laís Essa é aquela típica casa Que você nunca esquece Laís Bianca Fala aí então Fala aí Sobre a sua casa O que você fez O que você pensou Eu vou explicar Eu me baseei numa casa Uma coisa meio assim Vou mostrar Aqueles castelos Que a gente vê Em vila de sereia De princesa Que tem Um rio de crocodilo Em volta do castelo Isso aqui Sabe os crocodilos Que protegem o castelo Exatamente o que eu conheci Então o que acontece Você chega na minha casa Você tem uma ponte Olha só Que você pode vir Aí você tem o acesso Aqui ó Isso aqui foi muito difícil De construir E aqui embaixo Fica os crocodilos Entendeu? Entendi Que é a proteção Aí o que acontece Eu fiz o castelo O castelo principal Que é esse aqui Que é onde eu moro E esse aqui eu fiz Pensando dos meus amigos Ana Resende Esse vai ficar mais longe Resende Carol Eu achei que você ia me dar O mais estragado Porque esse aqui é o mais estragado Você ia me dar essa casa Não amigo O seu é esse aqui Que não tem concha Ah Obrigado De nada E vocês podem ver Que eu também decorei com conchas Uma coisa bem do mar mesmo Entendi Então essa foi minha ideia E também tem isso aqui Que é tipo decoração Sabe? Sim E foi isso que eu pensei Mas essa ideia da ponte Com os crocodilos Acho que foi o meu Diferencial com as pontes O charme né? O charme da minha casa Castelo Bom Ok Minha mansão né? Então maravilha Carol Oi Qual a nota que você dá De 0 a 10 para essa casa? Olha Eu achei assim Que a arquitetura dele Assim Não está Das melhores Né? Então eu vou dar 7,5 No 7,5 É Já recebo essa nota Beleza 7,5 7,5 Para a casa Mas eu gostei das conchas Ok As conchas deu o meio Deu o charme É Hoje foi o diferencial É Ok Bom Maravilha Agora galera Vamos para a minha casa Para o meu castelo E eu vou falar um negócio hein É mais ou menos Me superei Me superei Porque ficou massa esse negócio Vou mostrar para vocês agora Em 3,2,1 E Tcharam Olha só Amigo Meu amigo Essa aqui está top Nossa senhora Está parecendo o Game of Thrones Essa aqui está top É eu me inspirei exatamente nessa série Que eu gosto muito Que é Game of Thrones É sério? É sério Exatamente É sério Carol vai dar 10 Carol vai dar 10 Bom Muito top Tá Eu peguei Eu mostrei para vocês né A parte que eu fiz a base Que é como se fosse realmente a muralha Porque o objetivo da casa é ser impenetrável Não pode Ninguém pode entrar se não tiver autorização Então Não se você fizer isso aí eu vou ficar muito chateado Então o terreno foi invadido por gigantes É Não Dá licença Não comem Eu sei que a inveja está aqui Mas assim Calma aí né Bom Enfim Aí nós temos aqui a entrada Tá Que cara Muito top Enfim Tem um túnelzinho aqui Que vai entrando e tal Aqui ó São dois andares É que vocês não estão conseguindo ver o andar de baixo Que é ali dentro Mas ali é onde ficam os tesouros É a riqueza toda fica ali embaixo Eu Tá dentro? Eu tô aqui Exatamente Aí aqui ó São os quartos Tá Aqui as torres de proteção E Essa daqui É a parte principal Entendeu? Que é como se fosse o salão principal e tal As escadas também são aqui ó Em volta A gente não foi convidado? Vocês? Vocês são convidados de honra Inclusive Só conseguem entrar por aqui né? Só conseguem entrar por aqui E com autorização E onde a Laís vai dormir? A Laís? A Laís vai dormir aqui Aqui Ah não seja bonito Já posso ficar aqui então Pode ficar aqui Bom Enfim De qualquer forma galera Essa daqui é minha casa E agora Carolzinha Fala aí Eu vou falar uma coisa Eu gostei muito dessa casa Porque tá muito bem feita Olha aqui a estrutura Não E você viu que lisinho né? Então Não é Não é Não é Não falando mal do seu Tá Laís Longe disso Mas assim Tudo Né? Olha você tá querendo comprar isso Com você Que lisinho E tal Não Tá muito bem feito Não dá pra negar Puxa saco Puxa saco Puxa saco Xuxo Não, não Agora você vai cair na pressão deles Eles estão jogando com você Entendeu? Eu quando vi Logo falei Game of Thrones Deu pra entender a proposta Vai De nove a dez Quanto? Nove e meio É que faltou Faltou Deixa eu falar Eu não dei ideia Porque faltou um detalhe Né? Alguma coisa Uma plantinha Ah, você não sabe o detalhe que faltou Faltou Cadê o detalhe? Um detalhe? É É tudo? Não Tudo detalhado? Nove e meio Porque faltou um detalhe Bom, nove e meio Eu tô satisfeito demais Eu já sei Eu já sei O que faltou Vou dormir tranquilo Faltou a porta Porque tem qualquer Vamos ver que tá segura Minha filha Olha isso aqui É uma porta Mas não tem Não tem porta O laser invisível Olha, só entra Calma aí Só entra Bom, enfim Tá Vamos afastar aqui Vamos pro próximo Que a próxima casa também é legal É a casa do Joãozão E eu vou mostrar pra vocês agora Três, dois, um e Show! Olha isso Nossa, João Nossa, João Nossa, por Cara Quanta informação É E o negócio aqui é Pega o que? A criatividade Nossa Vamos imaginar Ó É um castelo, né Como vocês podem perceber Tá Aqui Entrada Tá Tentou invadir por aqui Raios lasers Agora o cara vai começar a copiar Ele tá achando que é Minecraft É, e o cara tá me copiando a cara dura Tá, mas tudo bem Vai lá Não é copiando o que eu fiz na mesma hora Então não é copiando Ó Raios, beleza Aqui ó Vum, vum, vum Tá, então eu só tenho essa passagem aqui Chegou aqui A nossa portinha Né Humilde portinha E aqui dentro desse castelo Cara É um complexo Grande Salões De jantar Cara Sala de reunião É Salas onde batalham E Aqui tem vários caminhos Né Caso meu castelo seja invadido Tem a porta de emergência Que é aqui atrás Ó Sai Passa pelo túnel Né Aqui O túnel que tinha na entrada da casa da Laís Não quero falar mal Mas um túnel é simples de fazer Fiz na saída de emergência Sai por aqui E aqui o portão que desce Né E aqui A pessoa Vaza Que é isso, cara Aqui ó Que isso Isso aqui Isso aqui é lança-míssel Nossa Entendeu? Entendi Bom Ok Mandou bem Top demais É melhor que a do Rezende Mas A primeira que eu sei era a jurada É melhor que a do Rezende Mas tudo bem Carolzinho Anota Eu gostei bastante Da criatividade Boa Acho que de toda proposta Assim Olha lá Eu vou dar Nove Nove Ponto Ponto Quatro Eu achei muito bonito Mas faltou tipo Mais lisinho O acabamento Comparado Comparado O acabamento Do peso Não tava tão bom Mas a sua credibilidade Foi melhor que a dele Nossa Obrigado Obrigado Enfim Nove 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 Quatro E agora galera Vamos para a última casa Eu vou saber analisar a nota Última casa galera É a única que tem chance de ganhar Porque o restante já ganhou E a mais linda Vamos ver E a maior Casa da Ana Moscone Três Dois Um E Tchau Ai gente Quanta desinformação Calma Tem que ir por parte Porque é muita coisa Eu achei fofinho O que é isso Vamos lá Ó Calma Ó gente A única Vou entrar dentro aqui Do meu território Mas é a única casa Que tem uma garagem Tá Aqui gente Vocês estão vendo esse caminho Aqui todo Caminho aqui Caminho aqui Caminho aqui Isso aqui é uma garagem Tá vendo ó Que vem aqui Que é minha garagem Eu já coloco meu carro A minha bicicleta e tal Aqui é uma torre Onde eu posso fazer Várias coisas aqui dentro Que é como se fosse Uma casa mesmo Entendeu Mas a minha casa mesmo É aqui ó Nossa Meu Deus Essa é a minha casa Você sabe o que você está fazendo Eu achei que isso era o carro Eu achei que isso aqui Era um bolo de tortabel Eu achei que isso aqui Era um monte Sei lá Gente O meu telhado é diferente Ó Esse é o meu telhado Uma coisa Ó agora eu tenho que falar Muzera agora Uma coisa que nenhuma casa tem Piscina Nossa foi boa Olha a minha piscina E eu esqueci de fazer isso aqui E o que que é isso E ela tem um coração na piscina Aqui gente A piscina aqui não tem água É um esfinge Aqui é a casa da mãe dela Dá licença Mas aqui o esfinge é falável Ai então Ó aqui é a minha casa de vigia Segurança Segurança E aqui é o caminho Não Aqui é o caminho É o caminho Aqui é o caminho Para a minha garagem E essas forças aqui ó São os sinais Entendido Essa E isso aqui Isso aqui é para vir do exterior Aqui é uma ponte Bom ok Então maravilha Casa da Ana Moscone apresentada E agora Carol Nota para a casa dela Amiga do céu Não está legal Nossa já jogou na ar Começou assim O Pedro já estragou Olha Pedro Juro foi sem Olha o piscina Você pisou e a piscina A minha piscina A minha nota vai ser A minha nota vai ser Seis Seis É A Carol só ficou chupando O João é Pedro Ah É sim Mas que é legal Eu tenho que dar nota Pelo trabalho feito Você fez um mau trabalho Não fingiu Pá bebê É isso aí É isso Bom Poxa Se for parar Eu vou chutar a sua casa Eu também Eu também Calma aí Calma aí Calma aí Não Calma aí Vem tempo Só mais um Vamos destruir todas as casas então Não véi Não véi Na moral véi Vamos destruir todas as casas Não tá doido aí Ah cansei Ah Tô brincando Tô brincando Tô brincando Eu já ganhei O importante é que A minha nota foi maior 9.5 Boa Obrigado Carol Muito obrigado Meu Que dê tudo certo Que dê tudo certo Que dê tudo certo Amiga Sua concha Bom Só que o mais importante agora galera É vocês colocarem nos comentários Tá Analisaram Olharam Viram tudo certinho Como que a gente fez E agora coloca nos comentários Qual casa É a mais legal Tá Coloca aí O nome da pessoa Que você quer que ganhe Laís Não adianta pedir A galera vai ver Qual que ficou mais na hora Gente A do Pedro agora Pode votar a partir disso Pode votar assim Ai 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 Amigo Eu queria te dar um prêmio No primeiro lugar Obrigado 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 Muito legal Sei que ela tava zoando Mas ela tá falando sério Eu sei falar sério Obrigado Eu tô sem graça Bom Não é que eu achei que você tava zoando Eu achei que você ia me dar um prêmio pra você Bom Mais qual Coxinha Bom Enfim gente É isso 100 mil likes é a meta Deixa muito joinha Se inscreve no canal Porque o canal chega aí a 29 milhões Manda pros amigos Manda pras amigas Manda pra todo mundo que você puder Meio dia 2, 6 e 8 São os horários de vídeo Lembra de seguir a gente aqui Segue lá Segue lá pra vocês Ficarem ligados em tudo Grande beijo pra vocês Valeu Falou E Tchau Não saiam do vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido Pra vocês poderem assistir Sobe de massa Sobe de top E clica aqui na descrição Vai lá